Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar É inspiração demais, é muita lida Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Ela é linda a negritude, que fascina Senhora menina, menina senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual, nesta retina Sua voz e o próprio canto encontrou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra anjo, ah É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra anjo, ah Ah, aquele corpo inteiro Me deixou caber e esse instinto masculino vive a me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocuparia o meu lugar Meu lugar Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra anjo, ah É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra anjo Negra anjo Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Negra anjo Só de dançar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Nos olhos também O coração não aceitar O coração não aceitar Vou te admirar Se não for lugar Me exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá No samba lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Deixa eu te mostrar rapidamente Um pedacinho da minha mais nova Plataforma de aula digital Para você conhecer Aulas teóricas com animações E ilustração na tela Aulas práticas com gráfico E desenho dos acordes Aulas de sequências completas Através do sistema de cifras Ensino da paletada com exclusivo sistema de cores E gráfico de movimentos na tela Para facilitar o seu entendimento Você conta também com todo o material auxiliar disponível em e-books para downloads Você irá participar de uma masterclass de alunos e terá suporte e tirar dúvidas durante todo o seu estudo O seu acesso é vitalício e você terá uma aba exclusiva para receber todas as atualizações do curso Milhares de alunos já aprendem com esse método E você pode assistir os depoimentos Em resumo, nessa plataforma de aula digital Tem tudo o que você precisa para aprender do absoluto zero Ou para avançar de onde você travou Por ser um curso completo Serve para todos os níveis de alunos Então não perca mais tempo Venha aprender com qualidade E do jeito certo E você pode vir sem medo de errar Porque se você fizer a sua inscrição E entrar na plataforma E achar que o curso não serve para você Ou é igual a outros cursos que você já comprou Você pode solicitar o seu dinheiro de volta Você tem até 7 dias para avaliar o curso após o seu pagamento Eu tenho certeza que você não vai se arrepender E ainda vai se surpreender Realizando o teu sonho de tocar Kabakiba E ainda vai se arrepender E ainda vai se arrepender E ainda vai se arrepender